O que é a redução das taxas? Como é que se poderia dar mais atratividade, mais competitividade ao Porto Santo? Neste caso, na ação do Governo Regional para o mercado interno, para o mercado madeirense. Isto, esquecem-se. Esquecem-se porque interessa, porque não convém falar, porque é positivo. Mas a verdade é que foi o Governo Regional, desde a primeira hora, em 2015, se comprometeu a reduzir os custos dos transportes para o Porto Santo, tanto aéreo como marítimo. E, filho, esse é um facto. E a questão é que, tanto a nível aéreo como a nível marítimo, o Governo atribui o subsídio social de mobilidade para os madeirenses que queiram ir ao Porto Santo, numa primeira instância para os meses com menos procura. E, dado o atual cenário que vivemos, no atual quadro pandémico, decidiu estender esse subsídio aos meses de verão também. Mas, comparativamente, comparando os valores, e a verdade é que esse subsídio, em termos de transporte aéreo, representa um valor nas tarifas mais baixas de 25 euros e nas tarifas mais altas de 50 euros. Ora, esta tarifa mais alta, só por si, suprime qualquer valor das taxas, mais o valor da tarifa, abate o valor da tarifa. E, numa pesquisa realizada, em voos similares, em destinos similares, verificamos que o bilhete Porto Santo-Madeira-Porto Santo para um residente custa, neste momento, 70 euros e 8 centavos. Para um voo, aproximadamente, de 25 minutos, segundo a Binta. Para um, nos Açores, o voo entre São Miguel e Santa Maria, com duração de 30 minutos, o custo de um bilhete para um residente, na tarifa mais baixa, são 71,52 euros. Mesmo assim, mais alto que o Porto Santo, sendo para os residentes, as taxas são de zero nos Açores. Mas, se formos comparar o modelo, o bilhete efetivo do Porto Santo, em que é permitido, é permitido, que um residente altere a sua viagem, sem qualquer custo, nos Açores, para que isso aconteça, o residente tem que pagar 88,52 euros. Mas, aquele que é o exemplo mais interessante, é o que temos no arquipélago das Canárias, onde uma viagem entre Tonerife e Gran Canária, também com uma duração de 30 minutos, tem uma tarifa de residente de 138 euros. E aqui, não há distinção entre residente e não-residente na tarifa. Mas, os espanhóis têm alguma sensibilidade relativamente às suas regiões autónomas, e então concedem um apoio de 75% do valor da passagem, inclusive, nas taxas, têm influência nas taxas. E então, quanto é que paga um residente? Neste caso, paga 41,09 euros, sendo que o restante é compartilhado pelo Estado espanhol. E, isso, infelizmente, não há este interesse por parte do Governo da República, de quem desgoverna, ou deste Partido Socialista, seja na Madeira, seja no continente. Portanto, não temos que inventar a roda, a roda já foi inventada, e se realmente querem ajudar e reduzir, significativamente, não só as tarifas, e reduzir as assimetrias, olhem, como dissemos já em 2019, olhem para o modelo espanhol como um bom exemplo e têm que agir em conformidade com essa situação. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.